Aleluia, louvado seja a Deus Eu queria que eu tenha ele em paz Aleluia, Deus, entre mim Tens a beleza da cor e a ternura das abri Tens a pureza da flor de perfume suave Tens o aroma sinteto que passa sem peça Tens em tuas mãos a palavra e ricas promessas Tens em tuas mãos uma amiga de ricos tesouros Mais preciosas que a prata vazios Que o ouro Tens a vitória da morte Tens o segredo da vida E só tu és Mera do Deus Tens em tuas mãos uma amiga de ricos tesouros Tens a esperança Teu barco que vai para o mar Mas que espera voltar Tens o segredo da vida E que amanhã no valente o sol brilhará Tens o segredo da vida Tens em tuas mãos uma amiga de ricos tesouros Mais preciosos que a prata Mais ricos que o outro Tens a vitória da morte Tens o segredo da vida E só tu és meu Deus Tens a vitória da morte Tens o segredo da vida E só tu és E só tu és E só tu és meu Deus Meu Deus Amém Amém Amém